Turma do Cristãozinho Deus criou os peixes para o rio e o mar Deus criou os peixes todos a nadar Quando brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam sem cuidado eles estão Um é pequenino, outro é bem grandão Um é bem magrinho, outro é bem gordo chão Quando brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam sem cuidado eles estão Um é pequenino, outro é bem grandão Um é bem magrinho, outro é bem gordo chão Quando brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam sem cuidado eles estão Vejam como brincam sem cuidado eles estão Turma do Cristãozinho Músicas cristãs que marcaram época e conquistaram muitos corações para Jesus Tchau 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 Tchau